O jogo foi no estádio Mangueirão. Pouco mais de 12 mil torcedores esperavam uma virada do remo para cima do Manaus depois da derrota de 2 a 0 na Arena da Amazônia. O destaque da partida foi o goleiro Milton, que defendeu um pênalti e fez outras importantes defesas. O Manaus começou o jogo em cima. Na tabela com Hamilton, Rossini arriscou de fora. Em seguida, só deu remo, mas os jogadores do time paraense não acertavam a meta. O pênalti veio neste lance após o escanteio. Começou a brilhar a estrela de Milton. E foi do goleiro Milton o lançamento que deu origem ao primeiro gol do Manaus. Depois da disputa no meio, Nena lançou para Vander abrir o placar. No segundo tempo, o Manaus ainda teve um jogador expulso, Negueba, depois de levar o segundo amarelo. Logo depois veio o empate do remo. No escanteio, a bola bate na perna do jogador e vai para o remo. Gol do remo! Milton ainda fez outra bela defesa antes do fim do jogo e ficou nisso. Um para o Manaus, um para a equipe do remo. Fizemos uma grande partida. O remo foi superior somente no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente começou a equilibrar o jogo. Na oportunidade, nós tivemos de trocar passos e conseguimos fazer o gol. Depois eles empataram, perdemos um jogador e tivemos que fazer as duas linhas de quatro ali. Mas tivemos depois o controle para cá. Eles tinham que fazer quatro gols. É difícil. Então acho que na entrega, na disposição do grupo, foi muito bom. Mas na parte de jogar, a gente ficou devendo um pouquinho. O remo foi superior.